Eu saí do campeonato, eu não tenho essa manha de sair comendo um monte de coisa após o campeonato, eu controlo muito. Aí aquele dia eu olhei a mão para o outro, a gente tinha uma caixa de cookies assim, eu falei, pô, não, esse dia a gente estava... Final do ano, já tinha acabado todas as competições, eu falei, ah, mano, acho que eu posso. E nessa época eu estava vindo de dieta junto com eles, acompanhando a rotina e tal, e fazendo a dieta junto com eles. Então a gente estava bem seco, estava ali morrendo de fome, a gente saiu do campeonato, pegou, a gente foi na hamburgueria, pediu dois hambúrgueres, duas batatas com cheddar. A gente foi no Sub, ainda depois foi lá, tinha uma doceria do lado, a gente foi lá e comprou um monte daqueles cookies de óleo, essas coisas. Chocolate, energético. Aí chegamos no hotel, a gente pegou um monte de salgadinho, pegou um monte de... Passou uma semana inteira passando mal depois disso. É verdade. Eu lembro que até mandei mensagem, pô, tio Zum, pô, tio Zum, meu Deus, eu estou muito mal. Ele falou, ah, filho, toma isso, toma aquilo, eu não melhorava nada. Parecia que eu estava, sei lá, mano, de estação, estava doendo muito o meu abdômen, muito. Mas aí passou, graças a Deus. Nunca mais também. Aprendeu, né? Mas foi divertido. A minha primeira vez também foi assim. Eu aprendi. Eu preferia ter um rebote muito cabuloso do que ter passado mal, mano. De verdade. A minha primeira vez também foi assim, eu fiquei ruim pra cacete. E ainda veio o rebote, pô, assim, mano, as canelas do tamanho da minha tia. Matia gigante. Desculpa, tia. Não, fora a preservada pra vocês votarem do seu brasileiro ordinário do Everson. Se você estiver assistindo, Everson, eu ainda não te perdoei disso. Mano, eu fiquei bravo com ele. Eu fiquei uns 15, 20 dias sem falar com ele ou mais, não foi, Mano? Foi, daí, pra mais. E ele mandava mensagem, o Renato tá bravo, cara? O Renato não me responde. Eu falei, o que você acha, irmão? A gente voltou de busão, mano. Nossa, eu não tenho morrendo. Eu peguei uma gripe ainda no dia. E aí, o Renato não me responde. E aí, o Renato não me responde.